Rio Morena É de feitiçar Essa tua cor de rio morena É de feitiçar Em tuas curvas morena Que o rio deságua a correr pro mar E o caboclo no cio morena Remando a te navegar Essa tua cor de rio morena É de feitiçar Essa tua cor de rio morena É de feitiçar Foi tarrapeado Em teus cachos molhados pra perto de ti E nesse penteado Feito cacho de açaí Vem se banhar nesse rio morena Que ele corre pra ti Vem se banhar nesse rio morena Que ele corre pra ti Eu quero ver morena Esse rio te banhar Eu quero ver morena Esse rio te banhar Mais um lugar hein Esse casal não matou no soco O pão para ele vai Eu quero esperar pra lá Vai, vai, vai O pão para ele vai O pão para ele vai Vem se banhar no soco Vem tomar banho de rio morena Essa tua cor de rio morena É de feitiçar Essa tua cor de rio morena É de feitiçar Foi tarrapeado Entre os cachos molhados pra perto de ti E nesse penteado feito cacho de açaí Vem se banhar nesse rio morena Que ele corre pra ti Vem se banhar nesse rio morena Que ele corre pra ti Eu quero ver morena Esse rio te banhar 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 Eu sou boto, nadando no rio eu vou Nadando no rio eu vou, buscando um novo amor Eu sou boto, nadando no rio eu vou Nadando no rio eu vou, buscando um novo amor Peço pra lua, teu rosto iluminar E dentro das águas, meu canto de ninar Na correnteza, de beijos te banhar Ó doce morena, ó doce morena Ó doce morena, ó doce morena Eu sou boto, nadando no rio eu vou Nadando no rio eu vou Ó doce morena, ó doce morena Amém. Eu sou o boto, nadando no rio eu vou, nadando no rio eu vou, buscando um novo amor. Eu sou o boto, nadando no rio eu vou, nadando no rio eu vou, buscando um novo amor. Teus olhos negros, meus olhos espelhar, e dentre as águas meu canto de ninar, é minha sina, amores conquistar. Ó linda Iara, ó linda Iara, ó linda Iara, ó linda Iara, nadando no rio eu vou, nadando no rio eu vou, buscando um novo amor. Nadando no rio eu vou, nadando no rio eu vou, nadando no rio eu vou, buscando um novo amor.